Bom dia, bom dia gente! Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a questão da poda. Às vezes a pessoa acaba podando só um galho da planta ou a pessoa pega um cavalo e faz enxerto em um galho só e deixa os galhos do cavalo, né? Então eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre isso. Aqui eu tenho um enxerto da Queen High e no dia que eu fiz a poda eu podei só um galho porque esse daqui eu acho que estava com flores e eu deixei para podar depois, né? E nesse depois foi ficando e olha aqui o desenvolvimento do bruto, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês bem de perto. Esse galho aqui foi podado, eu fiz enxerto e deixei esse porque me parece que estava com flores. E deixei para podar quando caíssem as flores, só que passou-se o tempo e eu acabei esquecendo. Agora eu vou estar aqui refazendo essa poda, tá gente? Porque eu não quero que fique dessa forma. O galho que você poda, ele nunca vai acompanhar o outro galho, você nunca vai conseguir igualar dessa forma. Vai ficar sempre uma planta com a copa esquisita, né? Aquela planta com um galho maior, outro menor. E resultado, você não vai ter ali uma floração bonita. Quando os galhos estão todos do mesmo tamanho, a planta floresce na mesma altura e acaba dando aí um visual muito melhor da floração. Então aqui, olha, eu vou refazer, eu vou estar mostrando para vocês os enxertos que eu fiz do galho que eu tirei daqui. Para vocês verem a diferença, esse daqui era para estar maior. Por quê? Porque esse enxerto aqui, ele já tem muito tempo, já é um enxerto velho, né? E essa planta aqui, ela já está madura, é uma planta que já estava ali bastante tempo. Então, era para esses brotos aqui, esse broto aqui está maior do que os enxertos que eu fiz. Porque o enxerto novo ainda está naquele período de ligação, né? Com o cavalo. E olha aqui o resultado para vocês, para vocês verem o quanto que influencia a questão de você não podar só um galho da sua planta. Está aqui, ó, gente. O enxerto, tá? Que foi feito desse galho aqui. Olha o brotinho mirrado que está aqui. Olha aqui o que que cresceu. Praticamente nada. Só saiu uma pontinha e saiu as folhas. As folhas também, olha, dá para vocês perceberem que estão umas folhas bem pequenas. Olha a folha do outro galho que já estava na planta. Olha o tamanho dessas folhas. E olha o tamanho para o galho que eu podei. Então, aqui, gente, nada melhor do que mostrar para vocês o resultado. Então, esse galho aqui nunca vai igualar com esse e ele ficou prejudicado. Então, por isso que eu sempre falo, não podem só um galho da sua planta, só dois galhos. Se for para fazer uma poda, poda a planta toda por completo. E se for fazer enxerto, por exemplo, e se eu tivesse feito um enxerto aqui, né? Se aqui fosse um cavalo, eu tivesse feito aqui um enxerto e deixado esse galho. Aconteceria a mesma coisa, tá? O enxerto não desenvolveria da mesma forma. Então, não façam isso se vocês querem ter aí um resultado bom, tanto da poda quanto dos enxertos de vocês. Olha o tamanho, gente, dessas folhas. E olha o tamanho dessas. E esse daqui era para estar maior do que esse. Porque eu podei, né? Para fazer o enxerto. Então, aqui era para ter crescido mais. Olha o tamanho, gente, dessas folhas. E é um enxerto novo. Olha aí. Olha o tamanho da folhagem. Então, está aí comprovado, né? Mostrando para vocês. Olha o tamanho de galho aqui desenvolvido. E olha o tamanho que saiu aqui. Saiu um brotinho e folha só. E olha o tamanho que está isso aqui. Então, sempre quando vocês forem podar, faz uma poda completa. Tá? Eu trouxe só esses dois, mas tem outros. Eu trouxe só os dois porque está em outra bancada e fica ruim para ficar carregando. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou refazer essa poda, tá? Vou podar de novo aqui e vou podar aqui e deixar tudo aí do mesmo tamanho, tá? Para que cresça igualado. Aqui, olha, dá para vocês perceberem que tem uns galhos aqui do cavalo. Isso aqui também, gente, eu vou eliminar. Não quero aqui essa brotação, tá? Esse cavalo aqui é uma flor simples. E mesmo que não fosse uma flor simples, eu não deixaria todo esse monte de galho. Porque isso prejudica o enxerto também. Deixaria no máximo um galho. Mas vou estar aqui, ó, fazendo a retirada. Depois você pode vir, enxugar, passar uma cola. Para evitar aí a entrada de umidade de fungos. Aí vou vir aqui, olha. Vou refazer aqui essa poda. Vou tirar esse galho que eu não tinha podado antes. Para fazer aí enxertos novos, tá? Então está aqui, ó, gente. Fiz a poda. Vou renovar aqui desse lado. Para que fique tudo igualado, tá, gente? Pode vir passar uma colinha aqui. Enxugar, passar uma cola para evitar aí proliferação de fungos. Porta entrada para fungos, tá, gente? Então está aqui, ó. Refiz a poda. Vou estar mostrando para vocês outra planta. Essa daqui é a Queen High. Vou estar mostrando para vocês essa planta aí atrás. Acho que é a Sutan, que eu fiz a mesma coisa nela. E vou já estar mostrando para vocês. Aqui, gente, essa daqui é uma matriz da Sutan, tá? Eu fiz a mesma coisa com ela. Apodei esse galho aqui para fazer enxerto. E esse aqui eu deixei. Então olha aí. Esse aqui até ainda cresceu um pouco, né? Até que desenvolveu um pouco. Mas se você for comparar aqui, olha. Ele nunca vai igualar com esse outro. Sempre vai ficar esse galho mais comprido. Então isso não é legal. E o tanto que cresceu, gente, foi daqui para cima, tá? Foi esse pedacinho aqui, ó. Que cresceu. E já tem bastante tempo que foi feita essa poda. Então eu vou agora fazer... Vou renovar a poda. Eu vou estar eliminando aqui, olha. Essas cicatrizes que já tinham. Porque aqui foi uma poda. Aqui, ó. Foi uma poda, tá? Aqui em cima já foi outra poda. Olha. Aqui tem outra cicatriz de poda. Aqui do outro lado a mesma coisa. Olha. Outra cicatriz de poda. Então eu vou aproveitar e vou eliminar essas duas cicatrizes aqui para ficar só uma. Como ainda tenho aqui, ó. Bastante material. Eu vou estar fazendo uma poda aqui e outra aqui. Para tirar, eliminar. Porque isso aqui ficou feio, né? Então eu vou estar tirando daqui. Até porque ela deu pouca brotação, essa planta. Deu só um aqui. E só um aqui. Então não deu o resultado também que eu queria. Aí eu vou estar fazendo aqui a poda para melhorar, para tentar aí uma brotação melhor, tá? E essa parte aqui eu vou usar para enxerto. Aqui, gente, esse galho ele está bem grosso, né? Então já comecei a cortar aqui. Porque só com o lado da mão para filmar e cortar fica difícil. Aí já comecei aqui, ó. Fazer o corte. Depois eu venho acertando. Aqui, ó. Cortei de um lado. Agora eu vou estar cortando do outro da mesma altura. E depois eu venho e vou selar aqui esse galho, tá, gente? É muito importante você estar selando com cola. Principalmente galho grosso. Porque o galho grosso, quando ele seca, ele fica tipo os rachadinhos em cima. E nesse rachadinho pode entrar umidade e acabar apodrecendo a sua planta. Então é bem importante você vir e selar com cola. Vou estar tirando aqui, ó. Do outro lado. E fazer a mesma coisa, tá, gente? Do mesmo jeitinho. Agora ela já vai crescer aí junto, vai crescer tudo ao mesmo tempo. E a gente vai ter uma formação de copa bem legal. Olha aí, gente. Daqui mais uns 30 dias eu vou fazer o vídeo de atualização mostrando aí pra vocês. Vou estar fazendo a poda de mais uma planta mostrando aqui pra vocês o resultado. Pra gente fechar aí esse vídeo com três podas. Aqui, ó, gente. Essa planta aqui já tem um tempo que eu podei ela. Bastante tempo mesmo. O que eu fiz? Tirei dois galhos só. Na época eu tirei os galhos que estavam mais grossos, tá? Olha aqui onde eu fiz a poda. Dá pra vocês verem, ó, que não desenvolveu quase nada. Olha aí o tamanho dos galhos. E eu acho que essa poda já tem ano. Olha como é que tá. E os galhos que ficaram nela, olha, que eu não podei, olha o tamanho que estão. Estão bem maiores, né? Aqui, olha, foi outro galho que eu tirei também, olha, pra fazer enxerto. Olha o tantinho só que cresceu. E olha o outro aqui no lado dele, o tamanho que tá. Olha o tamanho das folhas. Tá vendo? Olha o tamanho das folhas. E olha o tamanho aqui das folhas desse galho onde eu podei, onde eu fiz a poda, né? Então, gente, isso daqui, às vezes a gente acaba fazendo por conta de não ter cavalo suficiente pra fazer uma poda geral. Mas não é o indicado, tá? Se você não trabalha com enxertia, faça de uma vez só a poda da sua planta. Então, às vezes, a gente acaba deixando porque não quer perder ali o material, né? A gente que trabalha com produção de enxerto. Mas se você não trabalha com produção de enxerto, não faça esse tipo de poda. Você vai ficar com uma planta com a copa feia, uma copa mal formada. Não vai ficar uma floração bonita. Vai ficar uma floração esquisita. Agora, olha, eu vou podar. Mesmo esses dois aqui que estão pequenos, eu vou podar aqui, olha, pra eles acompanharem os outros. Então, essa é a poda ideal pra você estar fazendo. Sempre fazendo suas podas no verão. Nunca faça período de chuva. Nunca faça em período que está frio. E se estiver próximo já de entrar no período de chuva, também não faça. Faça ali no início do verão que você vai estar tendo um resultado bem legal aí pra sua planta. porque o sol vai ajudar bastante a estimular a brotação da sua planta pra que a planta venha a sair bastante brotos. Então, é uma planta que não é enxertada, é uma matriz de semente. Aqui, olha, foi a primeira poda dela. Aqui, aqui. Aqui era o galho central. Foi a primeira poda dela. Aqui em cima já foi a segunda e agora estou fazendo a terceira poda. Agora, ela já vai formar uma copa muito mais bonita do que ela tinha antes. É uma flor muito linda, essa flor muito linda mesmo. É uma flor negra, grande, de três camadas. Eu vou ver se eu acho a foto pra deixar pra vocês aqui no canto. Logo, logo a gente vai ter ela disponível pra venda aí no nosso catálogo. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.